Ao vivo, Sergipe, JTS, Peruca Eu tô na bagaceira, mal do avião Proibido stories, não tô aqui não Eu tô invisível, esse filme dá confusão Tô na bagaceira, mal do avião Tô na bagaceira, mal do avião Proibido stories, não tô aqui não Eu tô invisível, esse filme dá confusão Oi vizinho, Oi vizinho, Oi vizinho Eu tô escondido, eu sou terrível Oi vizinho, Oi vizinho, Oi vizinho Eu mandei boa noite, meu amor, já vou dormir Já tava com a roupa de sair Oi vizinho, Oi vizinho, Oi vizinho, Oi vizinho, Oi vizinho, Tô escondido, eu sou terrível Oi vizinho, Oi vizinho, Oi vizinho, Oi vizinho, Deixa eu escondido, meu amor, e água raija, parate! Eu vou pegar lá no avião Jove, 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 jove pra essa Eu tô, 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 tô na bagaceira Olha aqui, mano, avião Tô na bagaceira, tô no avião Proibido histórias, não tô aqui não Hoje eu tô terrível, se filmar na confusão Tô na bagaceira, tô no avião Tô, tô, tô na bagaceira, tô no avião Proibido histórias, não tô aqui não Hoje eu tô invisível, se filmar na confusão Oi, Viceno, Moreno, Raca Oi, Viceno, eu tô terrível Oi, Viceno, oi, Viceno, oi, Viceno Eu mandei boa noite, amor, já vou dormir Já tava com a roupa de sair Oh, Deus, me livre ela sonhar com esse rodeio Se eu descobrir, eu vou negar No escondido, eu sou terrível No escondido, eu sou terrível No escondido, eu sou terrível Terrível, terrível Quem gostou vai barulho pra nós?